O que é que está acontecendo? As mãos de estar em casa, um campeão, um campeão e um campeão Já não está tudo o que estou, não há todo o que estou Não está tudo o que estou, que se mora com a minha vida E o que você está no seu final, eu quero estar com uma grande Para curar o que não tem que ir, que nos portassem com todas E com os livros de nosso barco, se procurava com as minhas ferramentas Que não se abaste a soparir, que não se abaste a casa E com os livros de terra E este peito está no medo, que não se abaste a sua vida A CIDADE NO BRASIL Fim de Deus, então seu marco, tudo paro que eu vou conseguir Da prova que está nos formar, de força, e pronto, eu me enriquei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL